Fala, GamersMort falando. Oi, eu tô aqui, né? Eu tava chegando com meus amigos, né? Fala, e aí, galera? Oi! Então, as novas não precisam de boa, sabe? Beleza. Aí, veio as naves, normal, tipo, essas navinhas vêm aqui. Beleza, mas não eram, tipo, pessoas normais, assim, players. Era aliens. Tipo, eu nunca vi isso. Era aliens. Aí, os caras, eles saíam da... saíam da nave e eles iam ruxar. Aí, a gente matou. Cada um pegou essa arma aqui, que eles dropavam, ó. Ela é, tipo, um raio laser, ó. Raio laser do Quimera ainda, porque... Então, e aí, a arma é infinita e tem... é um raio. É um raio do Quimera. E derrite aqui. Ai! Muito top. Deixe aqui! Então, vamos lá, já comeu a Ferrari. Pronto, gente. Matou. Será que é sério? Quem colocou isso aqui na minha cara? Eu vou botar a imagem, porque eu ainda estou sem o meu editor, mas... Aí, lá naquela antena, apareceu um som estranho esse alien. O que será que é, hein, galera? E ele está apontando para aquela nave. Nossa, eu acendi. Eu vou matar a nave. Vamos matar a nave. Chupa a nave, você vai morrer hoje. Nossa, a nave até se mexeu ali, ó. Está se mexendo ali, ó. Está se mexendo ali, ó. Vocês estão vendo ali, ó. Ó, ó, ó. Caraca, ali é a nave. Que é isso? A nave fica se mexendo. Nossa! Boa! Isso parece o Shurja Pink, lá. É o da... o... o... Demon Gorgon, ó. Thiago, mais uma... não, é sério, para. William, sério, para. Eu vou aleijar a... Fala do diabo aí! Fala do diabo aí! Tem a mim! Tem a mim! Tem a mim ou é a player agora? Humano! Player. Ai! Agora é player, agora é player. Player. Cuidado! Cuidado, eles vão atirar. E alguém me dá bala de 12, que eu estou com 6. Eu estou com 5, William. Eu estou com 5! Eu estou com 25, e eu... Quer dizer, eu nunca... Por favor, alguém me dá bala de R, que eu estou com 0 bala de R. Eu também preciso, cara. Eu tenho, ó. Bala de AR aqui. Vem aqui, quem quiser bala de AR. Quem quiser bala de AR... Gente, a arma do Chimera dá 9 de dano, cadência de tiro 15, tamanho do pente, acho que é 1 milhão. Tempo de recarga, 2,5. Gente, calma! Ai! O que? Eu vou ter que fazer a menina, gente. Tá, cadê o troço? Ai, o que é que eu queria mesmo? Ah, é verdade, a bala de AR. A bala de AR. Cuidado! Miau, cuidado! Ele está aqui em cima. O cara está aí na casa. Calma, o cara está na casa. Calma, gente. Vou tentar abraçar ele. A gente parece que a gente tem o poder, né? Depois, bora fazendo uma matínima. Bora! Bora! Tá muito legal. Gente, já vai deixando o seu like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho. Porque você não perdeu nenhum vídeo novo, beleza? Dessa temporada. Porque vai ter muita coisa nessa temporada. Vai ter muita teoria. Verdade! Que nem eu fiz com o Midas. Que nem eu fiz com o Bando Zero, se ele explodiu ou não. Lombrando que eu fiz com o JR, com mais alguém que eu me esqueci. Agora o nome desculpa aí, né? Que eu me esqueci, tem amnésia. Tem nada aqui, tem nada aqui, gente. Verdade. Então, galera, tipo, eu fiz com o William e o JR. Foi, né, William? Nossa. Sim, e é, amigos? E é, amigos? Tá, olha aqui. Gente, aqui, cuidado! A gente falou muita teoria e tudo mais. Então vai ter teoria, vai ter muita coisa no Twitter também. Claro que atrás, aonde? Mas tem dois. Atrás! Tem dois. Saiu! Já beberam água vocês aí, galera? Vocês inscritos e vocês aí, William e Thiago. Vocês já beberam água hoje? Eu não. Nem ontem. Sim. Sim, sim. Eu não bebi água hoje. Nem ontem. Vim pra caraca. Ontem não. Gente, cuidado, o negócio... Ontem não. Eu não vou pegar roupa de rio de cabeça. Não entra, não entra! Não entra, não entra. Não entra, não entra. Não entra, não entra. Deixa eu pegar a armazinha dele. Eu gosto muito dessa arma. Gente, não entra. Agora! Escuta! Eu vou pegar a arma dele. Por favor. Eu não quero mais essa arma. Eu vou pegar essa arma aqui. Ai, cadê a minha? Cadê a minha? Nossa, ele tinha também do Kimera. Ah, cadê a... Mano, olha aqui, quem que é? Não, quem pegou a arma dele lá, daquela bombinha lá que eu gosto muito? Não peguei. Aqui, 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 aqui. Não é... Ah, é verdade. Valeu. Ai, perfeito essa arma. Minha boost tá dez vezes melhor. Gente, aqui! Gente, eu acho que só foi hoje que começou esse troço de ar e vim. Tomei dano, tomei dano. Oh, meu Deus. Tomei dano. Ai, tem que dizer que eu comprei nível, tá mentindo. Eu não comprei nível. Tomei dano. Tomei dano. Não comprei nível. Eu ainda não comprei nível, né galera? Ainda. Vamos ver o que eu vou comprar. Gente, tem gente aqui em cima. Ali em cima. Aí, agora eu tô com muita base AR. Gerei base sub. Aqui, literalmente, todas as armas dos alienígenas de nação, ó. Essa arma de reconhecimento, Scanner, é tipo... Gente, aqui no lado, aqui no lado. O Scanner é infinito. É a munição infinita do Scanner. Tô com exatamente três de vida. Morri. Thiago, me cura por tudo que é mais sagrado, Thiago. Você vai deixar seu capitão morrer, Thiago. Vai aí, tem muita gente. Cadê você, Miau? Thiago tá cuidando. Vai, cura, 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 cura. Cura seu mestre. Cura. Calma, eu pego um mini e você toma o kit que eu tenho. Cura, velho. Eles tão ruxando. Cura logo. Dá um mini. Eu tenho... Eu tenho... Eu tenho... Cura aqui também. Beleza. Pega o mini e sude, Thiago. Você não disse que eu queria. Eu queria. Eu matei um. Boa. Beleza, vai. Thiago, toma. Toma, Thiago. Toma. Valeu, valeu, valeu. Eu vou junto, amigo. Fica aí. Mas ele tem uma arma que atravessa a parede e ele vai deixar o amigo. Não deixa. Fode, fode. Eu sei que deu ajuda pra nós. Fode, fode, fode. Ai, merda. Não deu pra entrar no topo. Não, eu vi na lenda. Não. Ups, eu parei muito a mão. Não. Ele vai morrer, ele vai morrer. O cara que passou. Tô com muito ódio. Nããããããããããão. O rei do William. Aplausos de novo, Thiago Só pra ficar com ele, vai Vai, William Vai, William Vai, William É que, gente, o William se batou com bazuca A gente tá tipo Vai, William Vai, William William, faz Seja William, William Vai, William Vai, William É tu mais um tri, William Ferrou Ou é tu mais uma dupla Não sei, eu com tu, eu tive um Ferrou Não, não é por... Não, mas eles tão puxando Não sei se eu Tem preço de uma dose melhor É verdade É, eu estou com muita chance Mas não comei tudo, ganho de selote, William É, não sei Não ganho de nada a ver Eu boto o primeiro AR na frente Pump, sub Velho Alarmada aleatória Não, é Gente, ferrou Gente, ferrou É, eu conto um trio É, eu conto um trio É, eu organizo um AR pump É, você conto uma dupla É Ferrou Já tá melhor Já tá melhor Pelo menos Já só pra te dizer adeus Vamos morrer Vamos morrer Não, pega essas curas Vai ser até a mão inteira Não tem que estar É verdade É verdade É daqui Realmente isso vai poder Digam adeus pro William Gritem aí em casa Se puderem Dizem adeus pro William Adeus, William Adeus, William Adeus, William Adeus, William Tô zoando Vai Vou calar a boca agora Cala a boca Volta o normal, Will Não, vai Ele ajudou Ele ajudou Ele ajudou Ele ajudou Ele ajudou Ele ajudou Ai William, posso Amarrar? Fala Posso ou não? Vai, fala Agora o William Está numa partida Muito emocionante Com uma Anige Anige No caso, um humano Vai, ele matou um humano Explodiu a nave O humano está roteando nele Ele está com 24 de vida William, segura Rápido O William está segurando E o S está consumindo Ele é mais uma dupla Então, todos os seus amigos Morreram Agora o William Vai dar o tiro emocionante William Dá o tiro emocionante William Agora pegou a arma do Kimera Quer dizer, a arma do Kimera Isso foi o Shard Ele está escondendo uma moita A moita está quase quebrando Ele foi burro e quebrou a moita Agora Tem o Kimera do lado, mano Vai pegar o rote dele Vai que ele tem medo Mas ele vai morrer Eu falei O que é isso? William, dibble o cara Nossa, é para diblar o cara É, ele dibolou pelo menos a bazuca Ele está aprendendo comigo O diblau Ferrou o galera Ferrou, gente O nome dele é William O William vai morrer O nome dele é William Eu conheci o seu efeito Ele é meu amigo Mas faz 200 anos que eu não me conheço ele Ah, merda Perfeito Oi Olha o que eu te vi da moleque Nossa Não, gente Mentira Que era dois solo Era dois solo Ah, mentira Os dois aí Não, é que os dois não focando no William Eles não sabiam que tinha o outro Cara, era São dois solo Volta pro lobby Não, mas a gente jogou bem A gente jogou bem A gente jogou bem A gente jogou muito bem O que será que eu compro no passe, galera? Ah, já não sei Que página você tá Eu não sei Eu tô já saindo a página 4 Já desbloqueei a página 4 Eu já consegui Claro que eu consegui subir 3 de level Ah, eu vou comprar essa dancinha Eu gosto muito dela Ah, eu escatei essa Aham Cadê a dança? Eu vou também comprar uma dança Eu vou comprar uma dança aqui Cadê a dança? Nossa, eu comprei a dança e morreu Cadê a dança, gente? Eu comprei a dança Cadê a dança? Achei, ó Peraí É, aqui Conta aí Ah, eu tenho que ter o passe pra comprar O que foi? Eu prefiro essa Ah, mas aquela Essa não serve muito de cabói Aquela que eu faço Essa aí, ó É, ô, Miau Você disse que depois disso A gente ia fazer a história Mas tá bom Vamos lá Então, bora fazer? Bora Agora que eu comprei o passe Vai ficar bem mais da hora É verdade Então, gente, o vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Tchau, fui Valeu Se vocês quiserem que eu faça mais Que eu grave essa história Vai ficar uma bosta, aliás Vocês têm que deixar muito like nesse vídeo Finalmente, gente Bateu 110 inscritos Não sei se dá mais Não sei mais Vamos lá, né, galera Tchau, fui Tchau, tchau